O que você acha das motos que estão chegando pela Shinerai? Cara, assim, eu vou explicar pra vocês mais uma vez, porque no último vídeo que eu postei do corte, a galera ficou com uma impressão que eu tinha uma contra-empresa, tá? E eu, ao mesmo tempo, quero pedir perdão, porque depois eu assisti o vídeo, eu vi que realmente eu fui parcial, tá? Em vários pontos ali, e eu dei muita ênfase na Shinerai. Então, peço perdão, tá? Mais uma vez, não foi a minha intenção. Ali, no momento, eu tava expressando a minha indignação, porque eu fiquei indignado, gente. Eu fiquei indignado com esse aumento de etanol na gasolina, que, por mais que muitas pessoas falam que não tem como saber que vai dar merda, que não tem como saber que vai dar zerra nos motor, a gente que já convive, a gente que é povão, já tá acostumado a se lascar, vocês sabem que a chance disso dar certo são mínimas, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo que puxou a minha orelha nos comentários. Muito obrigado, viu? Esse canal é aberto, pode fazer uma crítica a mim, não tem problema nenhum, não oculto comentário de ninguém, você sabe muito bem disso, e eu aprendo muito com as críticas. Então, eu vi que realmente fui parcial e peço perdão, tá? Inclusive pelas críticas que eu fiz à Shinerai. E eu devia ter falado de outras marcas, mesmo que eu falei de Bajaj, de Zondes, mas foi de forma breve, né? Eu falei mais da Shinerai. E, a respeito da Shinerai, eu não tenho nada contra os modelos que virão da Shinerai, tanto que eu nunca andei numa Shinerai na minha vida, tá? E a gente sabe que o Brasil, ele tá sendo atrativo pra muitas marcas. Muitas marcas aqui no Brasil. Inclusive, todo mundo que vai comprar uma moto, tem que fazer um seguro, hein, gente? Pelo amor de Deus, não ande sem seguro, independente da marca. Pelo amor de Deus, ande com seguro. Corretor Santana, aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, que ele vai fazer uma condição especial pra você. Seu um dos seguros é a maior corretora de seguros do Brasil, vai por mim, tá? Então, a galera, eles confundem e falam que, tipo assim, ah, Marlon, você tem preconceito com a Shinerai, né? Não tenho, pessoal, não tenho. Recentemente, foi anunciado muitos modelos da Shinerai aqui pro Brasil. Isso, pra nós, é muito bom. É excelente, na verdade. Quanto mais dinâmica, quanto mais modelos, é melhor, tá? Você sabe que eu sou um entusiasta, eu gosto muito desse sentimento de dinamismo, sabe? Esse sentimento, assim, de variedade que vai ter no mercado brasileiro. E a tendência no futuro é só aumentar. Porque agora, é que nem eu falo pra vocês, o Brasil era um antes da Bajar chegar. Por quê? A gente tem que ver que, pro mundo, aqui no Brasil era Honda e Yamaha. Entendeu? Literalmente, isso não sou eu que tô falando, viu? Alguns indianos que fazem aqueles reviews de moto que vocês assistem, que eu falo pra vocês que eu acompanho muito a mídia na Índia, então, pra eles, aqui só tinha Honda e Yamaha. E eu vi alguns criadores de conteúdo falando que agora o Brasil tá receptivo. Entendeu? Eu ouvi, eu assisto muito o canal indiano, gente. Então, eu ativo a legenda ali, eu vejo eles falaram do Brasil direto. Então, se a Bajar viu e já tá aqui no Brasil, com essa estratégia de fábrica, outras marcas no futuro virão também. Isso, pra nós, é excelente. Excelente. Eu não fiz as críticas de forma pra atacar a Shinerae. Se ficou essa impressão, eu peço perdão. Beleza? Mas foi, sim, único e exclusivamente em questão do combustível. Porque essa votação que foi do etanol na Shinerae vai ser um pouco prejudicial. Um pouco não, né? A chance de dar um prejuízo maior é muito grande. Porque não tem lubrificação necessária no etanol, por exemplo. Tem muita gente que já tá falando de decantar a gasolina. Cara, você não tem que decantar nada. Você já paga caro, você já paga os seus impostos. Você não tem que ter mais uma dor de cabeça. Você imagina, você vai querer encher o tanque do seu carro, você vai comprar uma caixa d'água de combustível, pega lá um galão de combustível, né? Um galão de bebedouro, por exemplo, vai ficar decantando ali, cara. Pelo amor de Deus, você não existe, tá bom? Então, a minha crítica foi unistudivamente sobre os combustíveis, não a Shinerae. Porque a gente sabe que o problema vai ser muito mais embaixo do que isso, tá? O problema vai ser muito mais embaixo do que isso. Mas não só a Shinerae vai passar por esses problemas, mas assim como o Zontes, Bajaj. E o problema maior não é nem as motos que virão. Não é nem as motos que virão. Porque o que acontece? As motos que virão agora, que as marcas irão vender aqui no Brasil, são motos que com o tempo, a própria empresa pode se adequar ao motor e minimizar um pouco o problema. Mas e as motos que já foram vendidas? Esse que é o problema, meus amigos. Tem muita moto da Bajaj que foi vendida, tem muita moto da própria Shinerae que foi vendida. O Royal Infield. Onde que vai ficar esses proprietários agora com esses combustíveis, tudo batizado basicamente? Como é que vai fazer, meus amigos? Você entendeu? O problema não é nem as motos que vão chegar, é quem já tem moto com uma combustão única, que é a gasolina, como é que vai fazer? Então, são coisas que a gente tem que parar pra pensar um pouco. Já tem MT-03 apagando com a combustível, do jeito que tá. Já tem MT-03 dando B.O. Você entendeu? Agora vai vir a SRK 400, que é bicilindra, pra rivalizar com MT-03. Então, assim, como que vai fazer, cara? Eu fiquei um pouco triste, porque daqui a pouco a gente já vai entrar... Na verdade, eu vou entrar aqui no assunto pra vocês, aproveitar que eu já tô com essa pauta aqui, e eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que me deixou, cara. Eu fiquei, na moral, eu fiquei assim... Porra, é sério mesmo, velho. Eu vou mostrar uma parada aqui pra vocês de como foi a votação. Olha isso daqui, meus amigos. Combustível do futuro, eles estão chamando. Veja como votou cada deputado, né? E aqui a gente pode ver que eles falam quanto que foi, quanto que foi a votação, tá? E aqui, ó, eles estão falando, né, gás de efeito estufa, pra combater os efeitos de estufa, né? A questão do biocombustível. E aqui que me pegou. Olha isso daqui, tá? O projeto foi aprovado com ampla margem, recebendo 429 votos favoráveis e 19 votos contrários. Eu vou deixar o link na descrição depois, vocês conferem, dá uma conferida no deputado que você votou, pra ver quem que foi o gênio que votou sim, votou não. Aqui estão todos os nomes de deputado, foram 429 votos a favor. Isso aqui foi massivo a aprovação, né? E com toda a certeza, eles não pensaram na população pra votar nisso daqui. Porque isso aqui tem interesse, gente. Tem interesse, porque foi muito rápido. Foi muito assim, ó. Pum, entendeu? Caiu no colo lá do cara, o cara já colocou na votação e aprovou 429. Ali estão falando, né, que tem todo o teste pra passar, que vai ter que ser aprovado no Senado, que depois tem presidente. Gente, olha a velocidade que isso aqui passou na Câmara do Deputado. Vai cair no Senado? Vai ser assim. Vai estar ativo. Isso aqui você já pode considerar. Praticamente, você já pode considerar aprovado isso aqui. Não tem como, gente. Entendeu? Foi muito rápido. Muito rápido. Tem gente que me chama de sensacionalista, mas quando você olha umas coisas dessas aqui, velho, entendeu? Você perde totalmente a noção. Enfim, eu não consigo descrever em palavras, né? Então, eu peço mais uma vez perdão pela minha parcialidade no último vídeo. Mas as críticas que eu levantei no vídeo, vocês têm que pensar também. Eu não retiro as minhas críticas. Eu retiro a forma que eu fiz as críticas. Tá? Mas as críticas em si, não. Porque alguém tinha que falar algo daquele jeito. Alguém tinha que falar. Porque você só vê elogios. Todo mundo passa na mão. Quem lembra da época da Votes? Era assim também. Era só elogios. Só, ó, só alisava. Só alisava. Aí, começou a vender Votes. Vender, vender, e não entregava. Não entregava. E os caras divulgando. Receberam pra isso. Divulgando, divulgando, divulgando. Na época, eu não criava conteúdo ainda. Eu era... Eu só assistia. Então, eu vi toda essa patota aí, que vira e mexe, atacam os outros, anunciando, motos, está pronto pro futuro? É, não sei o que. Então, eu vi todo mundo anunciando. A marca já estava na zerda. E eles continuavam anunciando, anunciando, falando da marca, e a marca vendendo, e não entregando. Consequentemente, levaram muitas pessoas ao erro, tá? Porque viram isso aqui primeiro, antes de ver se a marca realmente ia vingar no Brasil, ia trazer algo de benéfico pra quem assiste. Porque, pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. O tanto que eu já neguei, viu? Eu já neguei, porque eu falei pra vocês que eu não vou aceitar patrocínio de loja de marca, não. Entendeu? Loja da Ronda, loja... Não aceito, cara. Não aceito. Inclusive, você que vive me mandando e-mail, pode parar, meu amigo. Eu já te respondi duas vezes, eu não vou te responder mais, não. Entendeu? Se você quiser, tem outros canais aí, que você pode mandar. Tem um aí, tem um aí que você não precisa nem oferecer o que você me ofereceu. Oferece metade. Metade que ele já, ó, abraça. Mas eu aqui não, tá? Então é isso, gente. Vamos esperar pra ver o combustível, porque alguém tinha que falar, porque senão ia ser que nem a volts. Alisando, alisando, o povo se lascando, eles divulgando e vocês tomando, né? Então, é isso.